VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Materiais de revestimento para ambientes. Reconhecer tipos de materiais e acabamentos existentes no mercado. Bartira Cunha. Descrição. Ela está em pé, é branca, cabelo ruivo, longo, olhos castanhos. Veste blusa manga longa, quadriculada, preta e branca e calça preta. Usa brincos, colar e anéis. Relógio no braço direito. Descrição no ambiente. Imagem de seção de loja de materiais para ambientação. No entorno, em prateleiras, modelos de cerâmicas e revestimentos, em diferentes tons e formatos. Ao longo da aula, a professora se movimenta, dando destaque para algumas peças. Agora, nós estamos aqui com a parte de pastilha. A pastilha, como vimos no caderno, ela só vai ser aplicada na parede. É um material que não está indicado para ser aplicado no chão. A pastilha ainda está dentro da classe dos materiais cerâmicos e ela tem uma gama de versatilidade. Inicialmente, a pastilha era sempre apresentada nesse formato de quadradinhos de dois por dois, ladeados um ao lado do outro, presos sobre uma tela. Mas, posteriormente, ela foi ganhando outros formatos. Quadrados menores, retangulares, até mesmo hexagonal, como vocês vão ver. Além do formato, a pastilha também teve uma grande variação com relação ao acabamento. Acabamentos metalizados, acabamentos de cores. E tem ganhado até acabamento com a parte de pedra misturados em meio às pastilhas. Direção de arte Miguel Machado Edição Alisson Lima Victor Lins Professor Autor Bartira Cunha Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Sadi Seabra Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Fevereiro de 2017 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil